Graças a Deus, mais uma semana iniciando. Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma semana de muita paz e muita harmonia. Eu quero dar boa noite ao plenário, aos nossos vereadores presentes nesta noite, o nosso vereador professor Osmael, meu amigo Luiz Pintor, vereador Alex Rocha, professor vereador Junão, nosso presidente, professor Manuel, e a nossa Benta do Nozô, que está hoje ao lado do nosso presidente, em função que o nosso vereador primeiro secretário não pôde comparecer à nossa sessão. E eu trouxe hoje um pedido de providência, eu fui procurada por alguns jovens que praticam esporte, e nós sabemos que o esporte é vida, o esporte é a solução de muitos problemas, e é preferível que os nossos jovens fiquem praticando os seus esportes, do que fazendo outras coisas que não devem, e por falta de opção. E nós sabemos hoje que aqui na praça antiga, a nossa praça aqui, a antiga Praça da Machini, que é conhecida como Praça Cícero Félix de Souza, lá tem um basquete, que há muito tempo existe aquela rede, aquele aro que os jovens praticam. Eles me disseram que foram, há muitos anos, foram eles mesmos que fizeram aquele basquete ali, e eles vêm praticando o esporte. Então, todo final de dia, nós somos sabedores, que ficam bastante jovens ali brincando, que cada um está fazendo a sua prática saudável, e eles vieram me procurar e disseram que passou um caminhão lá, e derrubou a estrutura do basquete deles. E eles pediram o que a gente poderia fazer para ajudar. Hoje eu estou fazendo aqui um pedido de providência para mandar para o nosso executivo, posteriormente mandar para a nossa Secretaria de Obras, e eu já até falei pessoalmente, e eu quero também deixar aqui a minha contribuição para esses jovens, que eu, vereadora, Maria do Lesuí, além desse pedido de providência que vamos mandar para o nosso executivo, eu, como vereadora, também vou dar a minha contribuição individual para que a gente recupere aquele aro deles de esporte, justamente aproveitando, vamos fazer uma pintura ali no chão, que o pessoal ali é conhecido como basquete de rua. Vamos fazer uma pintura para ficar uma coisa muito bonita, muito organizada, para que esses jovens continuem praticando, porque hoje nós temos um único lugar aqui no centro, que é o nosso ginásio, e sabemos o quanto os jovens gostam de praticar os seus esportes, e lá não é realmente suficiente para atender a toda a nossa população, a toda a nossa juventude. Em razão disso, eu prometi a eles que eu ia trazer aqui um pedido, e também, conversando com alguns, eu me prontifiquei, eu como pessoalmente, está ajudando a recuperar aquela área ali, que nós sabemos que vai ser de grande aproveito para essa juventude. Então, esse é o meu pedido de hoje, da nossa matéria, o meu pedido de providência, que vamos mandar para o nosso executivo. E aqui, eu deixo o meu agradecimento, e desejando uma semana a todos, abençoada, de muita paz, de muita luz, que Deus nos abençoe, e continuamos a nossa trajetória, de muita paz, muita luta, e estamos aqui para trazer soluções para a nossa população. Eu muito obrigado, e que Deus os abençoe a todos, e uma boa semana.